Música Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Você sabe né gente, você pode acompanhar também agora o nosso programa através da nossa página no Youtube, é isso mesmo. Não consegue acompanhar aqui na TV? Pode ver depois no Youtube. E avisa todo mundo que quem quiser assistir, sempre às 19 horas, no canal 11 da NET. Então, Bairro Novo aí, já falei, Parque São Luís também recebe o nosso sinal, então você pode acompanhar o programa lá, tá ok? Bom, durante essa semana, é o nosso convidado, o professor Wellington Aleixo, está aí, companheiro nosso, apresentador aqui da TV Polo, Programa, canal do conhecimento, conhecimento é poder. E bem legal que o programa está fazendo um ano, então aproveitei essa oportunidade para conversar com o Wellington. Há um ano atrás a gente conversou também né, antes de começar o projeto. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e parabéns aí por acreditar naquilo que você faz né. Ok, Marcelo. É uma alegria estar aqui com vocês, aqui no Papo na Polo né, com o Marcelo, um grande parceiro nosso. E dentro desse aspecto de um ano aqui de parceria com a casa, digo pra você que é uma TV que tem esse compromisso com a comunidade. E nós se comprometemos, porque a gente percebeu a seriedade do trabalho que tem aqui. E a proposta é justamente essa, Marcelo, é levar conhecimento, conhecimento de vida profissional, também de desenvolvimento humano, para as pessoas, para a nossa comunidade local aqui. Temos uma comunidade 100% industrial, certo? Ou seja, temos um polo de profissões aqui, de possibilidades. E temos também aqui várias situações sociais delicadas, que impactam no nosso desenvolvimento humano, na nossa autoestima, na nossa motivação. Então, o programa que está completando aqui um ano na casa, tem esse intuito mesmo. Trazer insights, dicas, que vai direcionar as pessoas para essa realidade nossa local aqui, para a vida profissional. E também motivar as pessoas aí a, opa, dar uma volta por cima desses momentos difíceis que a gente passa na vida, que faz parte, né? De qualquer caminhada aí, de qualquer pessoa. Bem, de professor a apresentador. A ideia, quando você imaginou fazer o canal do conhecimento, a gente conversou rapidamente tudo, eu falei... Isso mesmo. Olha, o que eu sempre digo, você que acompanha a TV no Polo, que às vezes fala assim, poxa, como é que eu faço para participar? Como é que eu poderia, de alguma maneira, participar? Vem nos visitar aqui. O que eu digo para todo mundo é o seguinte, depende mais de você do que de mim. E o canal do conhecimento, está aqui o do Ayrton, ele pode estar aqui para testemunhar. Quantas vezes depois eu vim aqui, depois de começar o programa, para te ajudar a fazer alguma coisa? Opa! Acho que nenhuma, né? É, o Marcelo, eu sempre passo aqui na casa e cumprimento ele, né? É uma pessoa que está sempre presente, com certeza, né? Porque faz parte da casa, mas de fato, né? Falou assim, toca aí, o desafio é seu e vamos juntos. Então, essa é a ideia para você que muitas vezes pensa nisso, né? Vai na linha daquilo que você prega, né? Sim, com certeza. Com certeza. A gente, quando fala de alta performance, a gente fala da pessoa se autodesenvolver. Então, a pessoa, ela coloca um desafio para ela e ela tenta, diante desse desafio, dar aquele salto. E quando a gente fez o primeiro bate-papo, né? Um ano atrás, né, Marcelo? Surgiu a proposta aqui dentro da Polo como desafio. E conversando aqui com a parte técnica nossa também, que é o Francisco, né? E a Francisco falava, olha, eu tenho a experiência aqui de várias pessoas que começam, né? Desenvolveram um trabalho, até com bastante responsabilidade. Mas, durante o trajeto, termina percebendo que não é nada fácil. E não é mesmo, né, gente? Entregar um conteúdo toda semana para você que está em casa, seja nas mídias sociais, seja aqui na TV, e preparar dentro de uma dimensão de particularidade de vida profissional e pessoal, não é fácil. Acredito que o Marcelo também vivencia isso nas suas reportagens aqui, que eu acompanho, né? No bate-papo aqui na Polo, não é fácil, né, Marcelo? Mas é um desafio, né? É exatamente isso. E eu acho que, hoje em dia, aquilo que você se propõe a fazer é aquilo que você tem que fazer. Não esperar que o outro faça por você. Eu acho que essa é a nossa ideia aqui. E se a pessoa tiver essa ideia, tiver esse interesse, ela acaba podendo vir para cá. Agora, Ué, então como é que foi também sair, você falou assim, numa condição de... Você tinha uma vida focada na indústria, eu ainda tenho uma vida focada na indústria. E, de repente, enxergar esse universo que, assim, é uma profissão que vem crescendo. Então, coaching, eu sempre brinco, coaching, o cara é o técnico, então é aquele cara que acorda de manhã e a gente nem fala, vai, 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 vai! Então, temos essa impressão americana, né? É, é. É o contexto americano. Então, foi... Estou fazendo o processo de transição, né? Nós estamos aí há um ano também atuando como coach dentro da área como professor e como mentor também, né? Porque as duas situações, as três situações, na verdade, estão muito interligadas. A gente vai redesenhando, né, a nossa história. Então, fiz uma formação pela Sociedade Brasileira de Coach, uma sociedade reconhecida em todo o Brasil, né? Uma casa muito respeitosa também, como aqui a TV Polo. E percebi no coach uma possibilidade de multiplicar aquilo que nós fazemos aqui no programa, que é o conhecimento. E ajudar pessoas no seu desenvolvimento, seja profissional como pessoal. Atuando na indústria, minha vida, vamos dizer, eu tenho aí, sou jovem, né? Mas temos pelo menos aí uns 15 anos aí de atuação dentro desse aspecto de empresas. Estão muito fortes, sempre trabalhando dentro de empresas, dentro dos 15, na verdade, atuando dentro de empresas. Passando por grandes empresas, multinacionais, pela área portuária, por transportadoras, chão de fábrica, até a carga de gestão, Marcelo. E dentro desses aspectos, a gente adquire uma experiência, né? Uma bagagem. Sempre convivendo, assim, o convívio com pessoas é que te levam esse tipo de coisa? Você percebeu? São as reações das pessoas, as motivações das pessoas que te levaram isso? Não. A experiência, mas a educação, que é a área que eu sempre consiguei com a indústria, e também com as outras áreas de portuários, etc. Ela me motivou a querer, de fato, ajudar pessoas. E aí eu vi no coach uma ferramenta. Hoje, Marcelo, até é bom deixar aqui bem claro, o coach, dentro dessas pegas, ele falou do treinador, do técnico, né? Que é a tradução correta mesmo, né? Mas no Brasil, em particular, o Brasil, nós temos três Brasils. Eu costumo falar nas minhas aulas de empreendedorismo, né? Nós temos um Brasil de primeiro mundo, um Brasil de segundo mundo e um Brasil de terceiro mundo. No Brasil de primeiro mundo, o pessoal fala, meu, esse cara eu quero do meu lado, o coach, né? O mentor. Por quê? Esse cara vai nos ajudar. Vai nos ajudar tanto no sentido de ferramentas, motivação e estratégia pra gente conseguir resultados. Seja pessoal, como na profissão ou na empresa. Mas no Brasilzinho lá de terceiro mundo, tem uma galera nas mídias, uma galera em tantas outras áreas, acha que o coach é um cara que não deu certo na vida. É, é isso mesmo. A falácia que diz é isso, né? É aquela história, quando você não sabe o que fazer, ensina. Opa! É mais ou menos isso, né? Boa, Marcelo. A dica perfeita. O coach, dentro das áreas acadêmicas ou até das áreas profissionais, no Brasil de terceiro mundo, não no Brasil de alta performance, é visto dessa forma. Aquele cara que não sabe fazer, então ele ensina. E é totalmente, né? Um ponto de vista totalmente equivocado. Com certeza, Marcelo. É, mas eu mesmo essa questão do professor. O professor orienta a sala de aula e cria grandes, né? Lapida muitas pérolas aí e acabam depois tendo um resultado diferente. E quantos e quantos alunos superaram muito seus mestres, mas a base foi feita ali dentro da sala de aula. Eu preciso fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando aqui com o professor Waelton Maleixo, falar um pouquinho mais sobre coach, falar um pouquinho mais sobre esse um ano aqui do programa do canal do conhecimento na TV Porta, ok? Então não sai daí não, eu volto já já. O pessoal, pessoal. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje em dia a gente também vê muitas empresas contratando palestrantes, por essas questões motivacionais que fomentam, aquecem quando ao funcionário atingirem as metas das empresas. Esse é um caminho também a ser trilhado ou é por aí mesmo? Isso aí, Marcelo. Hoje as empresas, a gente tem lá dentro do aspecto coach de negócio ou executivo coach, que a gente fala. Esse profissional que atua com as empresas, ele trabalha assim nesse aspecto da motivação. Até a palavra é interessante, motivo de ação. É dar um motivo para o colaborador de agir na direção das metas, dos objetivos e dos resultados que a empresa quer alcançar. Então o coach, ele tem as ferramentas que a gente recebe na nossa formação, na nossa imersão, que são ferramentas de psicologia cognitiva, psicologia positiva, que não é, vamos dizer, as ferramentas do psicólogo, mas são todas as instruções e ferramentas que vêm dessa gama de estudo da psicologia e que realmente estarta no colaborador essa motivação, esse motivo pela ação para a ação dentro de um contexto empresarial. Seja por palestra, que é uma das formas que hoje muitas vezes o coach, executivo coach é contratado, para um aspecto de pequenos treinamentos, pequenas palestras, pequenos pitches dentro das empresas, como também para trabalhar, como a gente chama hoje, de coaching grupo. Que é o que? Pegar uma galera da empresa, vamos dizer, uma equipe de vendas, uma equipe do comercial, uma equipe lá de marketing, pega aquela galera, traz para uma sala, o coach com as ferramentas, seja qual for o diagnóstico que, lógico, o gestor vai passar, em cima do diagnóstico e com as ferramentas, o coach vai levar aquelas pessoas a trilhar o caminho dos resultados. E é até interessante que a experiência, quando o coach acontece em grupo dentro das empresas, no executivo coach, no coach de negócio, essas equipes tendem a mudar nas suas vidas pessoais e tendem a melhorar muito a alta performance nos resultados dentro da própria empresa. E de maneira pessoal, o Ayrton, olha só, o que eu estava aqui imaginando enquanto você falava, né? Sim. Num período de crise como esse, muitas pessoas se veem desmotivadas, até razão do próprio cenário atual. Como é que vai conseguir fazer coach num ambiente desse? É um desafio. Você falou agora, Marcelo. Você que está em casa acompanhando, realmente é um desafio. Mas só que é um desafio super interessante. Por quê? Se nós vivenciamos um momento de crise, há um momento onde tudo leva a gente para um momento de ansiedade, de sentimentos de frustração, o coach é justamente, vamos dizer assim, essa pequena dose de remédio para que a pessoa possa entender que as coisas estão ruins, mas elas podem melhorar. Por que podem melhorar? Porque o coach, ele termina trazendo, com as ferramentas, ele termina trazendo também estudos de caso de pessoas que estavam justamente nessa situação. Tem lá a palavra crise, né? Quando a gente vai destrinchar a palavra crise, a gente tem lá aquela, fica também a parte cria, né? Tem pessoas que na crise, ficam aí, né? Enriquecem na crise. Enriquecem, dão saltos, criam seus empreendimentos. Todo grande empreendimento surgiu em um momento de crise. E os grandes empreendedores, os grandes, né? Vamos dizer assim, pessoas de presidências de grandes empresas, surgiram também de momentos de crise. Eles passaram por um insucesso, fecharam uma, duas, três vezes. Ou seja, experimentaram o que nós estamos vivendo no Brasil. Então, o Brasil é um momento também, para o coach atuar, sendo essa, como você falou, né? Esse motivo de ação, para que a pessoa possa sair dessa inércia, sair desse sentimento de frustração e, opa, levantar a cabeça. Então, essa reinvenção da pessoa, tu fala assim, essa questão do desafio mesmo. Essa questão da zona de conforto, que fica todo mundo cutucando, hoje em dia é um principal problema para as pessoas que estão no Brasil. Hoje o Brasil está vivendo um momento de transformação tecnológico, comportamental, vamos dizer assim, e também de estrutura mesmo administrativa, com as novas leis que estão acontecendo. E essa mudança toda, assim, atrapalha também. Eu acho que a função do coach é deixar a pessoa no trilho, ou não? Então, essa situação que nós estamos vivendo, esse cenário que você está apresentando, com todo o conhecimento de causa, né? Por vivenciar o dia a dia das empresas, etc. De fato, esse cenário, ele tende, tanto no sentido político, essa turbulência de mudanças, tanto no sentido também econômico, e também no sentido, vamos dizer assim, de desemprego, tende a criar um cenário onde a pessoa, naturalmente, ela cai numa zona de conforto. Ela cai numa zona de conforto. O coach, ele vem com as ferramentas, justamente propor que essa pessoa possa perceber, analisar outros cenários, outras possibilidades. É como se fosse o empurrão para que ela comece a andar ou a correr. Que é essa a ideia mesmo. A gente costuma dizer, né? Sair do ponto atual, que é, vamos dizer, a situação que ela está vivendo diante desse turbilhão de situações que está acontecendo no nosso Brasil, e propor, ela dá um salto no ponto que ela quer alcançar. Mas para isso, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda. Então, o coach, o mentor, ele vem justamente com essa ideia. Meu amigo, vamos. Mas essa ajuda, essa ajuda, muitas vezes, eu estou dizendo, vamos dizer, as pessoas estão em casa, vamos dizer assim. Essa ajuda, ela não precisa seriamente assim, ah, então eu preciso que alguém ganhe na loteria, me dê um monte de dinheiro aqui, para me sair da zona de conforto com esse dinheiro. Estou dizendo o seguinte, que a sair desse momento, dentro do momento desse, essa ajuda, às vezes, essa ajuda pessoal mesmo, de interior, eu preciso romper essa bolha que me prende nessa situação. Opa, com certeza, Marcelo. Você que está em casa, saiba que esse momento que você está vivenciando, não é um momento ímpar só do Brasil. A gente sabe que outras nações também passam por momentos difíceis. Eu sou professor, a gente está sempre tentando se atualizar. E eu digo para você que todo o país tem a sua crise, e todas as pessoas desse país também passam por momentos de crise, que tendenciosamente cria essa bolha, e as pessoas tendem a cair nessa zona de conforto. Mas, a ferramenta é justamente o quê? Quando o coach propõe, é que você tem tudo o que é necessário dentro de você. Você tem forças cognitivas, você tem, conforme a neurociência fala, você tem possibilidades infinitas de conseguir resultados que você nem imagina. Mas, para isso, talvez você tenha que ativar algumas ações, você precisa ativar alguns passos, você precisa ativar algumas ferramentas internas. E o coach vem justamente isso. Ele vem com determinadas ferramentas, com determinadas instruções, com metodologias, ativar isso que está dentro de você, para que você entenda que mesmo nesse cenário que você está vivendo, que não é um cenário só seu, que não é um cenário particular do Brasil, é um cenário que acontece em qualquer nação. Mas, ele vem justamente te ajudar com ferramentas para que você possa entender o que eu estou vivendo hoje não determina, não vai determinar o meu futuro e nem determinar o meu fim. O que eu estou vivendo hoje pode até determinar o meu possível sucesso, pode determinar o salto que eu tanto precisava vencer. Talvez, o momento de crise que você está vivendo seja a grande oportunidade que a sua vida estava precisando. E o coach, ele ajuda justamente para que a pessoa entenda, cara, se eu não estivesse nesse momento de crise, eu não tinha criado uma oportunidade de negócio. Se eu não estivesse nesse momento de crise, eu não tinha se movido na direção de outro trabalho. E aí, começa o cenário da vida da pessoa mudar e a pessoa começa a ter resultado. Então, eu acredito firmemente, Marcelo, que as pessoas têm dentro de si forças internas e elas têm potenciais internos que precisam ser só ativados. ativados de forma correta, com ferramentas corretas para que ela alcance o resultado na sua vida. Está vendo, gente? Olha, se você está precisando de uma motivação, precisando sair da sua zona do conforto, dar uma guinada na sua vida, acompanhe sempre o canal do Conhecimento, tem ótimas dicas lá. Preciso fazer mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o professor Welton Aleixo. Não sai daí não, eu volto já. Bem, gente, olha, nós estamos aqui durante essa semana recebendo o professor Welton Aleixo, conversando sobre coaching, né? E eu estou aqui provocando ele, né? Poxa, Welton, é difícil. Olha só o cenário que a gente tem muitas vezes de crise, problemas de ordem pessoal que você não consegue estar nem sair da cama às vezes, ainda mais sair com essa motivação. Às vezes as pessoas pensam que o coaching também passa por dificuldade e às vezes ele tem que entender que a técnica muitas vezes que ele aplica para a pessoa tem que servir para ele mesmo, né? Porque não é simplesmente uma varinha mágica, né? Não. Coaching não é varinha mágica, mentoria não é varinha mágica para a empresa, motivação também não é varinha mágica. Você falou muito bem, Marcelo. E digo para você que me acompanha aqui na TV Polo, né? Que graças a Deus estamos um ano aqui de parceria. O coaching é simplesmente apenas uma ferramenta que vai auxiliar você conseguir superar esse momento, tá? Ele vai te auxiliar dentro de várias estratégias que vai ser propostas. Como disse, Marcelo, o próprio coaching vai muitas vezes vivenciar momentos também de frustração, momentos de crise, momentos difíceis. E através das perguntas certas, ele também vai fazer ele se mover na direção e se precisa vai buscar um outro coach também. Que ele vai passar pelo mesmo processo, com uma variedade de ferramentas, com experiências também diferenciadas, com outro coach que vai trabalhar também, né? Esse lado dele, desse momento que ele está vivendo. Para que ele saia do estado atual e vá para o estado que ele tanto deseja, que é superar esse momento, vencer essas dificuldades, conquistar os aspectos de sucesso na sua vida pessoal, profissional. Então, o coach, ele precisa de um coach também. E nós que estamos em casa, posso dizer para você, né? No geral, todos nós que estamos aí acompanhando nesse exato momento, digo para você, a crise faz parte. E saiba disso, que é diante desse cenário de crise que é possível, talvez, a gente conquistar coisas, assim, grandiosas. Eu sei que parece absurdo falar isso para você que está em casa. Sei que parece absurdo eu falar para você que às vezes está, como disse o Marcelo, em casa, nesse momento, deitado na cama, até pensando nas contas, né? Os boletos chegando. Os boletos chegando. Os boletos chegando. Se você continuar apenas se entregando a esse momento de crise, você não vai perceber nenhuma solução. Então, o coach, ele quer justamente pegar as suas mãos, né? Pegar a sua mão e com a ferramenta certa dizer, meu amigo, vai trilhando esses passos aqui. E ele vai buscar isso dentro de você. Eu não vou falar como você tem que fazer. Porque o que você tem que fazer está dentro de você. Então, olha só, com a criação do coaching, alguns psicólogos são coaches, são coaches, são psicólogos. Existe uma confusão das carreiras, apesar que tem funções, acredito, que distintas. Mas eu não sei se alguém, se você já se deparou com essa dúvida também. É, a questão do coach hoje, né, existe até alguns órgãos. São pessoas pessoais, né? Isso, existe até alguns órgãos, né, da parte aí dos psicólogos, que chega até, um aspecto até da Rede Globo, que chegou a trazer uma certa situação de um coach atuando como um psicólogo dentro da novela. Era, mostrava lá a pessoa de uma profissional, que era coach, né? E ela aplicava ferramentas da psicologia, mas agindo como psicóloga. Então, é aí que está o erro, né? São áreas distintas, são áreas de atuações totalmente diferentes. Cada um tem o seu mérito, o psicólogo, ele tem o seu mérito, o coach tem o seu mérito, como psiquiatra tem o seu mérito, né? O mentor, o tutor, todas essas pessoas têm o seu mérito. Cada um tem que atuar na sua área específica que recebeu o conhecimento, recebeu a formação, recebeu a imersão. O coach não é psicólogo. Como psicólogo, ele pode até ser coach, mas ele pode ser, em determinado momento, só psicólogo. E ele vai, como acontece nesse nosso meio, como psicólogo, falar assim, meu amigo, você precisa de um coach, porque esse cara vai te dar o direcionamento certo. Como o psicólogo vai perceber, em certas situações de sessão, ou acompanhamento individual, ou online, ou em empresas, cara, essa situação é uma situação de um psicólogo, e vai indicar o psicólogo. Porque é um profissional específico para cuidar da saúde. Isso é bem legal falar, porque às vezes o coach fala, olha, você precisa ter acompanhamento do psicólogo, que vai te ajudar a chegar um pouco mais perto daquilo que a gente pretende enquanto objetivo. No canal do conhecimento, as pessoas que muitas vezes você lê com os temas, e eles ficam todos disponíveis, tanto no nosso canal, não sei se você disponibiliza também no YouTube, num canal próprio, é isso? Isso mesmo, Marcelo. Então, tem lá um canal chamado Conhecimento é Poder Professor Welito. Tem que colocar o Professor Welito no final, porque senão você vai para outro tipo de canal. E lá, todos, né, a plataforma lá está disponível, né, todos esses nossos bate-papos aqui de um ano, né, na casa aqui, na TV Polo. Como está também lá no YouTube da TV Polo também, junto com toda a gama de conhecimento que tem lá no YouTube da TV Polo também. E a gente está sempre compartilhando. E lógico, né, hoje nós estamos na mídia social. Então, a gente está migrando também para o IGTV, tem lá o professor Welito, o coach. E lá no IGTV, que é a TV do Instagram, a gente também está presente lá também com esse mesmo conteúdo. Só que é um conteúdo um pouquinho mais mastigado. A gente faz uma ediçãozinha, mastiga um pouquinho mais, porque o IGTV não permite a gente prolongar tanto o nosso assunto. Mas tudo com o intuito. Entregar conhecimento, entregar valor, ajudar pessoas a darem um salto nas suas vidas pessoais e profissionais. E, ó, a gente não recebe, né, Marcelo? Toma aqui, a gente recebe para isso, Marcelo? Não, não. A gente faz com amor e paixão, porque é isso que nos move, né, Marcelo? Já que você falou isso, uma coisa é o que a gente apresenta aqui na TV, uma coisa é aquilo que a gente se propõe a fazer, como divulgação do conhecimento, divulgação, compartilhar conhecimento. Isso é outra coisa. Mas profissionalmente também você pode procurar, você tem que buscar muitas vezes. Opa! Como é que a pessoa faz? Hoje tem uma associação de coach, as pessoas buscam na internet, a pessoa se apresenta para fazer as empresas. Como é que elas buscam esse profissional para apoiá-la nesses momentos de necessidade? Primeiro... Como é que as entidades, por exemplo, aqui em Cubatão, olha, precisava... O Edson precisava vir aqui para a gente conversar, dar uma palestra, fazer alguma coisa. Como é que faz isso? Então, Marcelo, hoje nós não temos ainda uma associação que nos representa interligando todas as, vamos dizer assim, todas as escolas de coach, né? Internacionais e nacionais. Nós não temos ainda no Brasil uma associação que nos represente. Hoje nós temos as escolas de coach que podem indicar coaches específicos para cada área específica de atuação. Nós temos coach para uma diversidade de áreas, né? Desde saúde emocional, como saúde física, tem a parte comportamental e tem a parte de negócios e a parte também profissional. Em particular, hoje, a forma de você encontrar um coach está sendo mesmo através das mídias sociais. E lógico, eu recomendo que você faça uma boa análise, você perceba os estudos de casa, dessa pessoa, antes de contratar. a questão do coach em si, o contratar um coach hoje... Ou da palestra, às vezes convidar para uma palestra. Isso. É um aspecto mesmo de você ter que perceber o cenário dessa pessoa, o trabalho dessa pessoa, como aqui o meu trabalho, né? A pessoa quer falar com ele, então como é que faz? Liga para ele, ele podia vir aqui na minha escola, podia vir aqui no meu trabalho, podia vir aqui para falar um pouquinho sobre isso, como é que faz? Com certeza, Marcelo. Primeiro, a casa já é um canal de contato. Entrou em contato com a TV Polo, entrou em contato com o Elton. Aqui eu faço parte já dessa casa aqui, que para mim, eu me sinto bastante à vontade. E no canal do YouTube também. E no canal do YouTube, tem lá os meus diversos contatos. E também, eu deixo aqui para você, que você possa me acessar lá, tem no Instagram, tem também no Facebook, é Prof. Wellington Coach. Só isso. Prof. Wellington Coach, você vai me encontrar tanto no Facebook, numa fanpage, como Prof. Wellington Coach, você vai me encontrar no Instagram. E tem o nosso WhatsApp também, que é o 013-99760-4396. E lógico, a página aqui da TV Polo. Então são várias formas de você me encontrar. E com certeza, graças aqui à TV Polo, estão até fazendo parcerias já aí. Uma das parcerias que está surgindo é com a escola objetiva aqui da nossa região de Cubatão, o Grande Jonas lá, é uma pessoa super bacana, parceiro aqui da TV também, com certeza. E ele também nos convidou e temos aí algumas unidades nos convidando também a transmitir o conhecimento de vários temas em específico dessas áreas. Tá bom. Francisco já levantou a plaquinha ali, o programa terminou. Queria agradecer demais ao Wellington. Obrigado por ter nos atendido aí, o Wellington. E sucesso, espero que o canal do conhecimento cresça cada vez mais e todo o sucesso para você. Obrigado. E um abraço para você que está em casa e é um prazer estar aqui nessa casa, junto com você, Marcelo, e junto com toda a equipe. Bem, gente, assim nós terminamos mais esta edição do Papo na Polo. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.